Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 35ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, hábitos a deliberar. E temos a ata da 34ª Reunião Público Ordinária para aprovação. Em lágrima dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 34ª Reunião. Então, solicito ao secretário que anuncie a sequência e que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item de número 25 foi retirado de pauta. E, conforme aprovado pelo diretor-geral, seguiremos a ordem normal da pauta. Item de número 1, processo número 48500-2119-2014-16. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprovação dos anexos de características técnicas dos empreendimentos hidrelétricos com potência superior a 50 MW previsto para o leilão número 6 de 2014, denominado A-5 de 2014. Relator, diretor André Peptoni. Mediante a portaria 169 do Ministério de Minas e Energia, de 19 de abril de 2014, a ANEL ficou incumbida de promover, direta ou indiretamente, leilão para compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica e eólica solar, e aí abordando as duas tecnologias, fotovoltaica e heliotérmica, e térmica com cavão ou gás natural em si combinado e a biomassa com CVU igual ou diferente de zero. É o denominado leilão A-5 de 2014. E por meio da portaria 203 de maio, o Ministério aprovou e publicou as diretrizes da sistemática a ser aplicada na realização do leilão A-5. Em 03 e 23 de julho de 2014, a minuta do edital e os respectivos anexos estiveram em audiência pública, audiência pública de número 30, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o seu aperfeiçoamento. Na 31ª reunião pública, que foi realizada em 26 de agosto, este colegiado aprovou o edital e os respectivos anexos. Verifica-se que, após a aprovação do edital, pela portaria 418, de 19 de abril, o MMA alterou a data de realização do leilão A-5, de 30 de setembro para 28 de novembro. E reabriu o prazo para cadastramento de habilitação técnica de projeto de empreendimento de geração e definiu o novo prazo para apresentação da declaração de reserva de disponibilidade hídrica e licença prévia das usinas hidrelétricas com potência superior a 50. Quando aprovamos o edital, lembro bem, quando ele foi submetido à audiência pública, foi previsto duas usinas hidrelétricas, que era a usina de Apertados e Sirlândia. E quando da aprovação do edital, pela sinalização de que não seria possível obter a LP desses empreendimentos, logo nós aprovamos o edital sem nenhum aproveitamento hidrelétrico. Mas agora surgiu de novo a possibilidade de termos três empreendimentos hidrelétricos com o MP editado até a data do leilão. Daí o porquê estamos reabrindo a audiência pública. Então, em 16 de setembro, o MMA encaminhou a nota técnica 85, que trata das avaliações técnicas para conexões elétricas dos empreendimentos de geração hidrelétrica com potência maior que 50 e para sua entregação à rede básica, incluindo a usina Itaucara 1, com 150 MW de potência instalada. E por meio da nota técnica 18, de 18 de setembro, a Comissão Especial de Licitação da ANEL, por considerar a inclusão de novos projetos de empreendimentos de geração hidrelétrica no certame, recomendou a instalação de audiência pública, exclusivamente para o intercâmbio documental, entre 25 de setembro e 14 de outubro de 2014, a fim de colher subsídios e informações adicionais para subsidiar a aprovação dos anexos relativas características técnicas dos empreendimentos hidrelétricos com potência superior a 50. Então, devido ao aceno da obtenção da ELP, nós voltamos a abrir audiência pública. Então, Apertados e Ercilândia, que são os empreendimentos no Paraná, já foram submetidos na primeira vez, mas como vão abrir novamente, e a novidade agora é Itaucara, Itaucara que passa a ingressar como uma usina factível. E como estamos abrindo para as usinas hidrelétricas maiores que 50, que é o caso de Itaucara, vamos também recolocar em audiência pública os Apertados e Ercilândia, é o relatório. Procuradoria Trata-se aqui de reabertura da audiência pública para tratar do leilão a menos 5 de 2014. O fundamento legal está no artigo 2º da Lei nº 10.848, combinado com o artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427. Matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. A Procuradoria examinou a matéria sobre assuntos de legalidade e entende que está em condição de ser submetido à audiência pública. Então, trata-se da análise da proposta da Comissão Especial de Licitação de Abertura de Audiência Pública com o objetivo de exclusivamente colher subsídios e informações adicionais para subsidiar a aprovação do anexo 8 do edital Características Técnicas e o anexo 10, Sistema de Conexão Elétrica dos Empreendimentos de Geração Hidrelétrica, do edital de leilão nº 6, de 2014. A Comissão de Licitação na Nota Técnica 18 destacou que o anexo 8, elaborado com base nos modelos adotados nos últimos leilões, a menos 5, continha informações básicas referentes às características técnicas e de operação das usinas, conforme as informações disponíveis nos documentos que compõem o estudo de viabilidade dos aproveitamentos hidrelétricos de cada empreendimento. E o anexo 10 apresentava as avaliações técnicas que objetivavam identificar a alternativa de integração considerada técnica econômica e socioambiental mais atrativa, definir os requisitos técnicos necessários que permitam o escoamento da energia a ser produzida pela usina e estabelecer as ampliações e os eventuais reforços no Sistema Interligado Nacional. A Comissão de Licitação ressaltou ainda que as minutas do edital e dos demais anexos do leilão nº 6 foram objeto à audiência pública 30 de 2014, quando foram encaminhadas 107 contribuições, todas analisadas na nota técnica 16 de 22 de agosto e 81 de 21 de agosto, razão pela qual não haveria necessidade de submeter novamente à audiência pública o edital. Entende-se que tem razão a área técnica. Observa-se que o Ministério indicou os seguintes empreendimentos hidrelétricos com potência instalada superior a 50 para participação do leilão. Então são as duas usinas no Paraná que voltam a ter aceno com a probabilidade de emissão da DLP, que é apertados e Ecilândia, a primeira apertados com 139 MW e Ecilândia com 87,10 MW, que são empreendimentos de médio porte e que é importante para o Sistema Nacional. E tal cara que é a novidade no Rio de Janeiro, Rio Paraíba do Sul com 150 MW. Assim, conforme as disposições da Portaria 169 de 14, alterada pela Portaria 458 também de 14, o leilão a menos 5 de 2014 será realizado em 28 de novembro e observará a sistemática estabelecida na Portaria 203 do Ministério de Minas e Energia. A Comissão manifestou ainda entendimento no sentido da não aplicabilidade ao caso da norma de organização ANEL 40-2013, que impõe a prévia elaboração de análise de impacto regulatório, haja vista que a elaboração dos editais de leilão se encontra vinculada a diretrizes fixadas pelo poder concedente. E nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 da Norma de Organização 1, aprovada pela Resolução 273-2007, propõe-se o período de 20 dias para a audiência pública pela necessidade de se propiciar as áreas técnicas tempo suficiente para o exame das contribuições eventualmente apresentadas e, assim, possibilitar a publicação tempestiva do edital e atender o marco fixado pelo Ministério de Minas e Energia para a realização do leilão, que é 28 de novembro. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.2119.2014, dígito 16, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental de 25 de setembro a 14 de outubro de 2014, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para subsidiar a aprovação dos anexos 8 e 10 do edital de leilão nº 6, referente aos projetos de usinas hidrelétricas UHA apertados, e Cilândia e a Itaucara. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A proclama que a editoria decidiu, pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental, no período de 25 de setembro a 14 de outubro de 2014, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para subsidiar a aprovação dos anexos 8 e 10 do edital do leilão, de nº 6, 2014, anel, referente aos projetos das usinas hidrelétricas UHS apertados, Cilândia e Itaucara 1. Próximo item.